Edou, ouvindo as vozes no meu rádio Chocando os cintos no escuro deserto do céu Quero achar um praqueteado Edou, ouvindo ela acordar do sonho agora Esvolto, ouvindo ela Quero achar um sentimento a viver sem dor É com você agora Sempre estava vivendo e voltado Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava vivendo e voltado O todo tem a noite, todo amor Mas depois, vou chorar sem medo Vou levar de canto Hoje eu vi a um mundo azul A trajetória escapa ao risco no porto As nuvens que vão se analisadas no porto A discussão que eu voltei mais puro do céu A lua na mistura é sempre igual O sol do seu servidão é todo normal O que a luz não lhe espelha Eu voltei mais puro do céu Sempre está, vai me derrubar Não é o mesmo, mas se sai, sempre é Sempre está, vai me derrubar O tempo, o tempo, a noite, como a noite, vai me derrubar Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo No meu dia, o mundo azul está, vai me derrubar Não é o mesmo, mas se sai, sempre é Sempre está, vai me derrubar O tempo, o tempo, a noite, como a noite, vai me derrubar Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo No meu dia, o mundo azul O tempo, o tempo, o tempo, a noite, vai me derrubar Fa-ra-ra-ra-ra gedrubar Fala-ra-ra-ra-ra Fa-ra-ra-ra-ra